Quem disse a gachaça me derrubou, meu amor? Eu tô aqui me preparando pra amanhã. Enfim, amanhã tem a história da cor. Eu tô coladíssima. Me dá o grau no melhor, né? Deixa eu aproveitar aqui que eu tô arrumando minhas malas. E mostrar pra vocês os recebidos que eu ganhei hoje. Mas aproveitar aqui que eu trouxe um conteúdo hoje. Essa vai ser amanhã o conteúdo do babado. Vou mostrar pra vocês aqui o tour pela minha bala. Eu não quis levar mala grande, não. Porque eu não vou morar. Aqui é minhas coisas. Roupa, né, gente? Tudo dobradinha. Aqui é minha resseca com minhas coisas. Meu produto erótico. Porque nunca se sabe, né? Nunca se sabe se vai acontecer algo. Aqui é minhas maquiagens. Aqui é os produtos de limpeza de pele. Um álcool em zéu. Quer ver o que mais? Sandália, negócio aqui. Que cuecas. Deixa eu mostrar o recebido pra vocês. Como eu vou amanhã pro aniversário na praia? A RR Multimarcas. Tá na Black Friday. E mandou pra mim aqui uma sunga maravilhosa. Do coqueiro. Agora se eu vou usar, eu não sei. Que eu tô levando um biquíni. Essa sunga maravilhosa. Eu amei. Obrigado, tá? Eu amei. Amei. Sempre fortalecendo. E também não poderia ficar de fora. É a minha preferidinha, né? Glock Joy. Já fui lá renovar o meu estoque, né, gente? Da minha coleção. O que ela vai na coleção dela? Deixa eu mostrar pra vocês peça por peça aqui que eu peguei. Deixa eu abrir aqui. Não vai demorar demais o estoque. Olha, gente. Que lindo. Que linda essa peça. Tô usando aniversário. Olha que luxo. Eu amei. Tô apaixonado. Aí eu peguei esse aqui também. Mas tá muito listo. Mas assistam. É um ano pra abrir, gente. A briga já é tudo aberto já, né? Peraí que eu volto. Gente, olha que peça maravilhosa essa aqui. Do olho grego. Ela é tipo um mix em cima e embaixo. Aí tem essa aqui também das pedrinhas que eu amo. Tem essa aqui que são várias correntes. Em uma só. Que eu amo essas coisas assim. E peguei também esse pingentezinho aqui, ó. Obrigado, Glock Joias. Por sempre estar comigo. Primeiro me explica o que é Pepe. Que eu não sei. O que é Pepe? Estamos fechados pra visita. Não pode gravar a história não, né, gente? Mentira, eu peguei uma vez só. Mentira. Estamos fechados pra visita.